Eu achei o vídeo dos astronautas correndo da Bíblia, assistam comigo. Quando os astronautas foram questionados durante uma entrevista que eles estavam dando por um jornalista que questionava eles constantemente sobre a ida à Lua, porque o jornalista, ele dizia que tinha fontes, ele tinha imagens pra provar que a ida à Lua havia sido uma farsa, que dava pra ver que aquilo foi gravado num estúdio, né? E esse mesmo jornalista, ele fez uma coisa interessante, ele foi na casa de cada astronauta, que supostamente foi a Lua, ele foi com uma Bíblia. E ele pediu pra esses caras colocarem a mão sobre a Bíblia e jurarem, perante a palavra do Criador, que eles haviam pisado na Lua e caminhado lá. E aí? Nenhum fez. Para! O último astronauta... Para! Os astronautas... Tem muita atenção agora, eu vou mostrar o trecho desse vídeo que ele tá falando. Sério? É sério, é vergonhoso. Eu sou Bart, com a ABC Digital. Como você está? Eu fui criado uma tinta classificada do programa Apollo, que é 31 anos. 20 anos, é um reel ineditado, incluindo o trecho da missão. Ele tem cerca de 20 takes de um único shot da missão. Prestem... Prestem muita atenção na reação dele. É isso que me faz duvidar de que o homem realmente pisou na Lua. É esse tipo de coisa aqui. Uma missão? Apollo 11. Sim. Olha essa reação de espanto dele, ele tá simplesmente paralisado. Sem saber o que dizer, sem saber o que falar. É só um cara, pelo amor. Hora de colocar a mão na Bíblia e jurar, ele não coloca, né? Qual seria o problema se ele realmente pisou na Lua em fazer esse juramento perante a palavra? Você não quer que eu te pague na cabeça? Bem, eu quero que eu te pague na Bíblia que você pague na Lua. Se você pague na Bíblia, nós estamos dando a oportunidade de swear a Deus que você pague na Bíblia. Eu vou te dar a oportunidade de se você pague na Bíblia porque você não vai me deixar alone. Você quer ameaçar ainda? E aí, o que vocês me dizem disso daqui? Deu trabalho pra mim achar esse vídeo, hein? Deixem nos comentários a opinião de vocês. Vocês realmente acreditam que o homem pisou na Lua há anos atrás? Quando a tecnologia era uma tecnologia bem escassa comparada à tecnologia que nós temos hoje. E hoje a NASA fala que não tem mais a tecnologia pra poder voltar à Lua. E aí, o que você pague na Bíblia? E aí, o que você pague na Bíblia?